As pessoas infelizmente não tem o hábito de exercitar a memória. As pessoas veem fatos constantes acontecerem na televisão, na internet, acidentes acontecem constantemente e um fato que aconteceu no ano passado fortemente foi a questão da seca. A seca veio aí no decorrer do ano de 2013, 2014 e 2015 a coisa ficou brava, ficou muito brava e muitas pessoas foram mandadas embora, muitas fábricas fecharam por conta da seca, por falta d'água, por falta de geração de energia elétrica que vem da água. Então é o seguinte galera, a mídia no ano passado, no ano de 2015, ela colocou vários especialistas para falar que a tal seca, que o problema da seca, problema da crise hídrica, era gerada pelo desmatamento que estava sendo ocasionado, que está sendo ocasionado no Amazonas. Então a mídia, ao longo de praticamente todo o ano do ano passado, de 2015, vieram colocando especialistas, especialistas do escambau, são especialistas de araque aí para enganar a população. Então esses falsos especialistas que a mídia colocou para falar que a seca era simplesmente causada pelo desmatamento no Amazonas. Agora nós estamos em 2016, ano eleitoral para a prefeitura dos municípios do Brasil. E o que que está acontecendo? Está chovendo barbaridade, está chovendo muito. Quer dizer, e como é que fica essa teoria, né? Essa explicação desses falsos especialistas que vieram na mídia em 2015, para falar que a seca era causada pelo desmatamento no Amazonas. E agora eles vão falar o que? Que o excesso de chuvas é causado pelo que? Será que de repente começou a brotar árvores e cresceram e já tem uma idade de 200 anos que está favorecendo a chuva? Meu, esses caras não sabem o que fala. Esses caras vêm na mídia só para enganar e manipular nossa cabeça. Como é que esses caras vão explicar agora? Com o desmatamento no Amazonas e agora em 2016 está chovendo pra caramba. Outra coisa, pessoal, que eu quero chamar a atenção de vocês aí, é exatamente com relação ao excesso de chuvas. Você que é motorista, vocês vão ver agora uma imagem de um motorista imprudente, de um motorista irresponsável que está dirigindo um caminhão e ele insistentemente não analisa os riscos para ele próprio, não analisa os riscos que estão ao seu redor, principalmente para as pessoas que estão no meio de um enchente. Então veja a imprudência desse motorista que arrisca. Não sei por que ele foi no meio da água, por que ele foi no meio da enchente, se ele estava com pressa ou ele achou que estava dirigindo um descovador, que o caminhão dele não ia tombar, que o caminhão dele é indestrutível, enfim. Mas esse cara, olha só a burrice que esse cara fez e colocou a vida de outras pessoas também em risco. Vocês que têm a responsabilidade de conduzir um veículo, tenham na mente de vocês que um veículo não é um meio de brinquedo, não é uma brincadeira, não é uma ferramenta que você usa para brincar. Esse meio de locomoção, de transporte, pode ser uma arma. E foi exatamente o que aconteceu neste caso. Porque o motorista, imprudente, imprudentemente, irresponsavelmente, achou que poderia vencer a força d'água. Como se conhecesse o caminho que estava debaixo das águas. Gente, se você está no meio de uma chuva, se você está em um local que você sabe que vai dar enchente, você para o que você está fazendo. Para no meio da estrada, para no meio da avenida, vai para um lugar mais alto, analise as condições que estão ao seu redor. Primeiro, você analisa as suas condições, as condições que estão ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor, para você não colocar principalmente a sua vida e a vida de outras pessoas que podem estar em risco. E como está chovendo muito, em excesso, que é por causa das árvores que foram desmatadas lá no Amazonas, que é por causa do desmatamento do Amazonas, como é que os caras... Eu só quero ver como é que os caras vão explicar isso na televisão. E se as pessoas tiverem boa memória, as pessoas vão lembrar do que eu estou falando. Então, pessoal, eu peço, eu faço esse alerta para vocês, porque tem muitos acidentes acontecendo por conta da chuva, por conta da imprudência das pessoas, que não avaliam o risco que elas terão nesses atos. Beleza, galera? Então, eu deixo um maior abraço para vocês. Meu nome é Marcão. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.